Eu moro lá na fazenda, meu nome é Chico Vaqueiro Gosto de morar no mato, mesmo com pouco dinheiro Lá nunca fiquei parado, sempre luto o ano inteiro E quem viva a trabalhar, nunca pensei em fazer mar Nem pode ser trezequeiro, na segunda eu levo os bois Pra passar o dia inteiro, na sexta eu não faz a toca Porque vou fabricar feijo, na quarta faço de tudo Que faz um rapaz vaqueiro, na quinta eu derrubo o boi Na sexta eu mato o carneiro, no sábio eu ajudo a ibaca Apasteja com os bezerros, no domingo eu tiro a forra Danço o forró pé de serra, na fia do fazendeiro Bom dia amigo, você poderia me falar onde fica o sítio do senhor Honório? Fica aí bem pertinho, meu camarada, senhor Honório, né? Fica aqui bem pertinho na casa de farinha, uns dez metros Pode seguir Bom dia, senhora Honório, que bom foi que a senhora aguentou, hein? Será que o cava do bom vai ser?